Ó, o Quatoriel trocou esse transformador aqui ontem à noite, mas já riou uma fase. Já riou uma fase, em São José da Pera. Vai lá. O Quatoriel fez uma manutenção aqui hoje cedo, ó, tô logo tô olhando. Espegaram de 5 da manhã, né, hoje é dia de Feira Livre, tava dando muito problema aqui nessa parte. A gente trocaram o transformador recentemente, como é que é só, só comércio, ó, tem a prefeitura bem ali, Banco do Brasil, tava dando uns problemas aí. Aí hoje, hoje eles botaram dorando, botaram um fio 150 milímetros quadrado, uma ponta a outra, ó. O transformador no meio, vai até a esquina do lado. Dois quarteirão. Esse cara não analisa, não. Botaram pra resolver mesmo. Trocou, né, a rede nua que dá muito problema pro multiplexado aí, ó. 150 milímetros. Vamos vergonha. Ficou até mais bonito visualmente, rapaz. Com poucos fios. Com pouca afiação. Aí aqui, ó. Esse carrinho de açaí, ó. Aí já chamaram os eletro-tex, tá pra ligar de novo a energia. Vem lá. A energia deles aí é tudo no 0800. E aí.